Givanildo, que com duas modificações, ganhou o jogo. No segundo tempo, o Santa vai pro tudo ou nada. Givanildo tira Ramos e coloca Célio. Sai um cabeça de área e entra mais um atacante. E dá certo. Logo aos três minutos, Gilson cobra falta na direita. A bola chega até a cabeça de Célio e empata mais uma vez o jogo. 2 a 2. O Tricolor quer a vitória a todo custo. E neste lance, tocar com a mão fora da área. Custa caro ao goleiro Sandro. Ele é expulso pelo árbitro. Na última, a única alternativa que eu tinha, se o outro recurso era evitar o gol, era colocar a mão na bola. Com a pena, eu saio, deixo o 10 aí, ferrado antes de compro. Mas foi o meu único recurso, não pude fazer nada. Gilson está bem no jogo. Nesta jogada pela direita, ele quase desempata a partida. O substituto do goleiro Sandro, Lugão, salva o Volta Redonda em duas cabeçadas do ataque coral. A primeira de Claudio Mir. Depois com o zagueiro Luiz Eduardo. Aos 36 minutos, Gilson recebe cruzamento da direita. Amortece no peito e manda para o gol. O juiz corre para o meio. Mas o Bandeirinha aponta um toque de mão do atacante Tricolor. O gol é anulado. Vários torcedores invadem o campo. Mas o policiamento normaliza a situação. Aos 45 minutos, o zagueiro Carioca Evaldo faz falta violenta. E é expulso de campo. E o sofrimento da torcida Tricolor acaba aos 46 minutos. No levantamento da direita, no segundo pau. E o zagueiro Raul cabeceia e marca o terceiro gol Tricolor. O fantasma da terceira divisão é chutado para longe. Lá para a Volta Redonda, com escala nas laranjeiras. Os dois cariocas, Volta Redonda e Fluminense, estão rebaixados. A torcida coral faz um verdadeiro carnaval no Arrudão. Placar final. Santa Cruz 3, Volta Redonda 2. E o carnaval dos mais de 55 mil torcedores, que compareceram ao Arruda, continua a mil. Graças a Deus. Graças a Deus a gente conseguiu na classificação. Com muita essa torcida aí, merece mais do que isso. Com certeza, né? Eu acho que desde o terceiro jogo, que eu estava pensando em entrar. Porque a gente está sempre treinando no bitoque, sempre na frente e marcando gols, né? Eu estava convicto, graças a Deus. Eu tinha falado no banco para meus colegas. Cheguei a pedir ao Hélio Tuvera para falar com o Givanildo. Porque realmente ainda esperei trocar a chuteira. Porque eu falei que essa estava premiada. Como é que foi o cruzamento em você? Eu acho que é uma especialidade nossa, né? Graças a Deus a gente faz sempre o trabalho aqui de impulsão de cabeça. E fui feliz. Ainda dizem que 13 é número do azar, né? Quer dizer, os agalos contestem muito isso. Agora, o bom técnico não é só aquele que esquematiza o time dentro de campo. O que dá uma cara à equipe. É preciso saber usar todas as peças que dispõe. É como num jogo de xadrez. Tem que saber usar muito bem as peças. E aí o Givanildo foi um mestre. Aliás, ele é mestre nisso. Colocou o Célio e o que aconteceu? O Célio empatou o jogo aos 3 minutos. E logo depois protagonizou o lance da expulsão do goleiro Sandro. Aos 43, colocou o zagueiro Raul. Com uma única orientação. Ser um atacante a mais. E tentar o cabeceio. Não deu outra. Raul foi lá e desempatou a partida. O que falta ao treinador do Náutico? Sobra o do Santa. Competência. O time voltou para o segundo tempo muito mais ofensivo do que já fora na primeira etapa. Mas nem por isso se descuidou da defesa. Na verdade, o Santa parecia o glorioso Santos da era Pelé. A melhor defesa é um bom ataque. O time Coral sufocou o adversário, marcando a pressão no campo do volta. O pobre time carioca não teve tempo nem para respirar. Gilson continuou o grande articulador das jogadas ofensivas do time. E saiu de campo como o melhor do jogo. Mas ontem, todos foram importantes. Até mesmo o Flávio Guarujá, que foi o mais apático da equipe. Mas deu a sua parcela de contribuição. Prendendo a marcação adversária e liberando espaço para seus companheiros de ataque. A vitória tricolor foi, acima de tudo, a vitória da raça. Após o jogo, o clima não podia ser diferente. Em cada rosto, um sorriso estampado. E a certeza de que o Santa está no caminho certo. Estádio do Arruda repleto. Torcedor tricolor com o coração na mão. Minuto a minuto, sofre só de pensar na possibilidade de o time cair para a terceira divisão. A tristeza de um gol sofrido dá lugar à alegria de um gol marcado a favor. Não a tristeza, mas alegria. Campo invadido é para extravasar tanto sofrimento. O grito de gol, a explosão, a virada. O torcedor na arquibancada faz a festa. E pede pelo fim do jogo. O Meias Gilson, um dos melhores em campo, reconhece a força da torcida. E hoje tivemos uma felicidade dentro de casa, ter ganho a partida. Então é importante para nós. Todo mundo correu dentro de campo. Deu o máximo. Então é importante. E eu dedico também a essa vitória. E a essa torcida, esse pessoal aí. Que veio aqui nos incentivar. Acho que é importante essa vitória para vocês. Infelizmente, nós conseguimos fazer o gol da vitória. que não conseguimos aquilo que nós queríamos, que era a classificação. Seria um presente para a torcida do Santa Cruz. Uma torcida maravilhosa que fez o que fez nesse jogo contra o Volta Redonda. Eu estou lamentando hoje não ter conseguido levar o Santa Cruz a uma classificação. E peço, inclusive, desculpa ao seu torcedor. Pelo que eles fizeram em todos os cinco jogos que o Santa Cruz fez em casa. Então isso aí é o que eu posso pedir para o torcedor. Por outro lado, nesse momento eu estou satisfeito. Satisfeito, veja bem. Por não ter deixado o Santa Cruz cair para uma terceira divisão. Num jogo dramático desse. Num jogo difícil. Num jogo onde a gente sofreu. Porque jogando bem e terminamos tomando dois gols. Quer dizer, por tudo isso eu estou satisfeito hoje. Agora quem me conhece sabe que a satisfação nunca vai ser total. Porque nós não conseguimos classificar o Santa Cruz. A permanência na segunda divisão é comemorada pela torcida. Como uma conquista de título. Todo mundo sabe o que significa, segundo o nome. Nem queria imaginar. O time do coração mais abaixo do que está. Comemorar sim. Refletir muito. Pelo menos na segunda divisão o time está. É um alívio. Eu acho que não só eu como qualquer torcedor de Santa Cruz nunca pensou passar o que a gente está passando hoje. E ver um estádio dessa maneira para que o Santa Cruz não caisse na terceira divisão. Mas já que infelizmente a gente teve que passar por isso. É um sentimento de alívio e de revolta. De saber o potencial que o Santa Cruz tem e está passando por isso. O pessoal está vibrando com um título que ele não caiu para a terceira divisão. Isso é muito importante. Agora o importante é a diretoria agora entrar em campo e ganhar os pontos lá na CBS. O time jogou bem hoje. E é uma alegria para todas as torcidas. Essa torcida merece. É isso aí. O torcedor do Santa Cruz tem mais a que comemorar e muito. O time foi valente, mostrou amor à camisa e mereceu a vitória. Escapar da terceira divisão é algo que, repito, deve ser bastante comemorado. Sou favorável à manutenção do Givanildo à frente da equipe. E que ele tenha mais condições de trabalho daqui por diante. O Givanildo pode não ser o rei da simpatia. Mas sabe o que uma equipe precisa para jogar bola. E mesmo dando laços foras na imprensa, responde a todas as perguntas de forma objetiva. Como deve ser. E não com subterfúgios com enroladas. A torcida coral deve agradecer a direção do clube pelo técnico que tem. Que os deuses do futebol continuem protegendo o Santa Cruz. E que em 99, o sonho da primeira divisão torne-se realidade.